Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês de Jardison Santos. Bom galera, esse vídeo aqui é pra ensinar vocês a fazer o cadastro na STM e fazer a validação dos documentos. Algumas pessoas estão entrando constantemente em contato conosco, eu até gravei um vídeo falando sobre alguns problemas que estavam acontecendo quando você vai solicitar os saques da Binary para a P-Livre. Ainda está em manutenção no momento que eu estou gravando esse vídeo. E as duas opções que eu recomendo pra vocês, galera, é Neteller ou a STM. E o mais fácil pra você conseguir trocar por reais é a STM. Então já vou mostrar pra você como fazer o cadastro, vou deixar o link na descrição pra você. É só seguir passo a passo, você vai cadastrar e validar os documentos. É bem simples e fácil, então vem comigo. Quando você clicar no link que está na descrição, você vai ser direcionado pra essa página. Crie sua conta. A conta é individual ou negócio? Recomendo vocês colocarem individual. O país que você mora, você vai clicar e vai digitar Brasil. Se você for do Brasil, claro. Aí você vai baixar um pouco mais. Não recomendo você criar pelo Facebook, tá bom? Recomendo vocês cadastrar pelo e-mail que vocês utilizam. Você vai baixar um pouco mais. Aqui agora ele vai pedir que você coloque o seu e-mail que você vai cadastrar. Aqui ele pede pra você criar sua senha. Lembre-se bem, a senha deve ter pelo menos um número, uma letra, um caractere especial e no mínimo oito caracteres. Você vai colocar uma senha aqui. Ela tem que seguir esses padrões aqui, ok? Depois você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome e o seu nome do meio, ok? Coloque seu nome completo utilizando esses três campos aqui. Feito isso, você vai clicar que não é um robô e clicar criar uma conta. Depois que você fizer esse processo, vai ser encaminhado pra você lá no e-mail que você cadastrou um link para confirmação. Quando você clicar nesse link, o seu cadastro já vai estar validado. Próximo passo. Você vai ser direcionado pra essa tela, aonde você vai colocar o e-mail que você cadastrou e a senha. Feito isso, clica iniciar sessão. Então vocês podem ver, essa conta aqui ainda não foi validada. Eu estou fazendo justamente pra mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês. Então o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui do lado, tem a opção configurações. Você pode clicar aqui ou pode clicar diretamente aqui no seu perfil. Você pode aqui no seu perfil, olha, adicionar uma foto. E aqui vai aparecer todos os seus dados e vocês vão poder fazer algumas alterações aqui nos dados cadastrados. Aqui em cima, você tem a opção verificação, segurança, métodos de pagamentos e aplicações. Então nesse momento aqui a gente vai fazer agora a verificação da conta. Vou clicar aqui em verificação. Vocês vão ver, a conta não foi verificada. Enquanto você não verificar a sua conta, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de transação. Então a validação aqui vai ser bem simples. Você vai clicar aqui, verifique os documentos agora. Ele vai te dar três opções pra você enviar documentos, passaporte, a sua habilitação e carteira de identidade. Então nesse caso aqui eu vou enviar minha habilitação. Aqui ele fala que o documento vai ficar em verificação, deve ser imagem nítida, recente, ok? E todas as bordas devem estar visíveis dentro do documento. Não é possível reenviar copas de documento e imagens digitalizadas. Então enviem a foto mesmo tirada pelo celular de preferência. Ok? Entendi. E aqui agora eu vou clicar nesse íconezinho aqui da nuvem pra pegar a imagem do meu computador. Beleza, ó. Aqui agora ele pede pra fazer a verificação, tipo tirar uma selfie sua. Então aqui eu tenho a webcam habilitada no meu computador. Você pode também fazer isso através do seu celular. Vou clicar aqui ó, pra habilitar a webcam. Permitir. E ele fala que tem que ser uma imagem nítida, né? Pra verificação e tal, tranquilo. Vou clicar aqui em Entendi. Vou posicionar aqui o meu rosto. E vou clicar pra tirar a foto. Tirada a foto, vou clicar aqui em Confirmar. E aqui agora ele informa no quanto tempo será feita a verificação. Se você enviou os documentos corretamente, a verificação da sua conta deve ser rápida. E você receberá uma notificação. Caso contrário, se o documento que você enviou ao sistema não atende aos requisitos, pode demorar um pouco mais para ser atendido. Desde uma revisão manual. Ok? Preciso ser notificado que minha validação foi aprovada? Sim. Quer que a verificação tenha sido feita automaticamente ou manualmente, deverá receber um e-mail informando que a sua conta foi verificada com sucesso. Minha conta não recebe o botão de verificação. Se você, no caso, não for aprovado. Se a opção de verificação da sua conta não aparecer, você deve revisar ao registrar a sua conta que fez verificação por e-mail. Ok? Então é só aguardar agora nesse procedimento. Cliquei aqui em Entendi. Então, a verificação está para revisão. Eu creio que o prazo máximo que deve demorar é 48 horas. Aqui em Segurança você tem opções para habilitar o nível de segurança da sua conta. Como, por exemplo, trocar a senha, habilitar o fator 2FA, que é uma segurança a mais. Eu até recomendo. Métodos de pagamento. Aqui você pode adicionar os métodos que você quer receber o seu pagamento. Eu vou trazer vídeo exclusivo sobre isso. E também você pode baixar o aplicativo na Play Store. E aqui tem mais algumas informações necessárias para você poder utilizar com segurança o aplicativo no seu celular. Então, basicamente, essa é a informação de como você fazer o seu cadastro e fazer a ativação da sua conta. No próximo vídeo, após a conta estar verificada, eu vou estar ensinando vocês a fazer depósito, transferência, todos os recursos necessários para vocês aprenderem a utilizar da melhor forma possível essa plataforma da ASTM. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!